Música Vou para a história da receita direto, então eu estava essa semana pensando assim no que eu ia cozinhar, o que eu ia fazer aqui no Pra Variar e daí escrevi lá no meu Facebook, que era uma sugestão de alguém que pode me ajudar, tem pessoas que seguem isso e tal. E teve uma amiga minha que falou assim, faça um hambúrguer. Só que na verdade isso é meio sacanagem, porque ela não quer aprender a fazer hambúrguer. Ela colocou a receita assim tão detalhada, com tantas coisas que dá para ver que a pessoa sabe cozinhar também, então eu acho que ela queria mesmo ver se eu sei cozinhar. Então devo também já dizer que é a primeira vez que vou fazer hambúrguer na minha vida. Mas enfim, não vou seguir aquela receita, até porque eu estava no correria e acabei não pegando o papel da receita e tal. E vou fazer mais ou menos intuitivamente assim como eu acho que deve ser o hambúrguer. Se não der certo, eu faço de volta outro dia. Então tá bom, vamos lá. Tá aqui, eu vou usar filé mignon, tá? Talvez existam carnes mais apropriadas para isso, mas é a carne que eu tinha em casa, então eu vou usar ela. Não tem muita gordura, eu acho que uma carne legal para fazer um hambúrguer é você cortar uma carne que tenha gordura, mistura aquela gordura no meio, ela vai dar uma liga legal e você vai ter, enfim, um pouco mais de sabor até quando ela vai derreter e tal. Então, eu tenho bacon aqui, que eu nem separei ele ainda. Vou cortar um pouquinho de bacon também. Tenho bacon fatiado aqui. Se você tem uma carne sem gordura, você pode fazer isso que eu estou fazendo. Você vai pegar, eu vou usar um pouquinho de bacon até para misturar junto com a carne, que na hora que eu fritar isso aqui vai estar ali dentro e vai dar sabor. Tá, então vamos começar. O que eu tenho que fazer aqui? Cortar ele bem fino, tá? Porque já que eu não tenho a máquina de moer carne, o que você também pode fazer é isso. Você pode comprar a carne já moída, né? Não foi o meu caso aqui, então eu estou fazendo uma peça inteira. Isso aqui se chama hambúrguer feito na ponta da faca, tá? Então eu vou fatiar fino aqui. Então eu piquei aqui bem a carne, tá? Estou com ela já bem picadinha e ela já está virando assim uma... Ela mesma já começa a ter uma liga, assim, por conta desse picadinho que ficou na carne. Eu vou picar o bacon também aqui para misturar ele dentro da minha receita. Vamos lá. Pronto, aqui a carne, o bacon, vou misturar os dois. Vou colocar isso num bowl aqui, onde eu vou temperar essa carne agora, tá? Então eu tenho o hambúrguer mais o bacon. Vou temperar com sal e pimenta. Pronto, aqui o sal. O que eu vou fazer para continuar temperando ele? Para continuar temperando, eu vou bater uma cebola no liquidificador com um pouquinho de caldo. Tá? Então isso vai dar sabor e vai dar liga no meu hambúrguer, tá? Então eu estou aqui, vou pegar uma fatia de cebola, que é um quarto de uma cebola grande, mais ou menos. Vou bater ela. Você pode ralar a cebola e colocar direto também, mas eu vou fazer uma pasta da cebola. Então tá aqui, eu vou fazer uma pasta da cebola, tá? Tá meio líquida ainda, mas tá... É isso, tá um purê de cebola aqui praticamente. Vou jogar um pouquinho de cebola aqui, tá? Que vai temperar meu hambúrguer, como eu disse antes. Vou colocar um pouco de azeite. Aí. E agora eu vou mexer isso bem. Você pode usar também aqui, se você quiser, outro tipo de tempero. Por exemplo, eu não tenho aqui hoje, mas pode usar uma pasta de alho. Se você gosta disso, né, do sabor do alho, do hambúrguer, enfim, dá para usar também. Fica muito gostoso e tal, mas eu não tenho ela aqui hoje. Então eu estou usando uma pasta de cebola para dar essa liga. Vou colocar um pouquinho de tomilho. Bom, eu estou com a mistura do hambúrguer pronta aqui, tá? Eu vou fazer ele agora, eu vou informar, assim, esse hambúrguer na mão mesmo. Tá? Em casa a gente não tem forma, às vezes, aquele arinho. Então, você pode pegar a massa do hambúrguer ou a carne aqui do hambúrguer e fazê-lo preparado. Bom, eu estou com o hambúrguer pronto aqui, ele deve estar com umas 120 gramas, mais ou menos. E para agora ele firmar um pouquinho melhor, eu vou colocar na geladeira. Então eu levo para a geladeira e daí eu vou continuar fazendo aqui os outros preparados de hambúrguer. Eu vou fritar esse hambúrguer e fazer ele com um creme de gorgonzola e cebolas carameladas. Então eu vou colocar na geladeira, depois eu volto para a gente continuar fazendo a pasta de gorgonzola. Bom, como é que eu vou fazer essa pasta? Eu tenho um queijo gorgonzola aqui. Isso aqui é importante, quanto mais verde tiver o queijo, é melhor, até porque ele vai estar mais macio. E se... verde que eu digo, verde da cor verde, não verde de cru. Verde mais maduro mesmo da cor verde. Por quê? Porque muitas vezes a gente compra no mercado o queijo gorgonzola e ele não está tão curado. E daí você tem um queijo com gosto de azedo, assim, meio ricota, assim, sei lá, ele está mais azedo. Um queijo bem verde, tá? Então quanto mais verde você encontrar o queijo, melhor. Eu vou colocar esse queijo numa frigideira. Então eu pego uma fatia grande do queijo e vou acrescentar um pouco de creme de leite para fazer uma pasta dele também, tá? Então aqui eu vou cozinhar isso agora. Eu não acrescento sal porque o gorgonzola já é bem salgado. Então aqui eu vou só acertando o ponto disso aqui. Tá, enquanto o gorgonzola está no fogo com o creme até ele fazer uma pasta, eu vou cortar essa cebola em fatias, tá? Em pétalas. Vou abrir a cebola aqui. Então tá aqui, eu tenho as pétalas de cebola aqui e vou fritar um pouquinho ela na manteiga para ela ficar transparente. E depois eu acrescento açúcar até ficar caramelizado, tá? Deixa eu ver como é que está meu queijo aqui. Olha lá como ficou. Então a gorgonzola junto com o creme está formando essa pasta aqui. Eu vou colocar ele num bowl agora. Eu vou bater bem para ele ficar mais consistente. Ele soltou um pouco de gordura aqui, então eu vou bater um pouquinho mais para ele ficar mais consistente. Essa cebola, eu vou fritar ela no outro frigideiro. Vou fritar a cebola com um pouco de manteiga. Vou usar um pedaço de manteiga. Deixar. E aqui eu vou fazer a pasta. Gorgonzola. Estou aqui com a minha pasta. Vou colocar num bowl, como eu falei. Vamos lá. Então eu fiz uma pasta do gorgonzola com o creme de leite. E gostei porque eu comecei na frigideira, começou uma queimadinha ali no creme de leite. Então a gorgonzola acho que até deu um sabor de tostado. Vai ficar bom isso. A minha cebola já está caramelizada, já está frita aqui. Já soltou um pouco da acidez. Vou acrescentar açúcar para justamente caramelizar a cebola agora. Então a ideia aqui é que a gente tenha um contraste do sabor do gorgonzola, que é salgado e é mais forte, com o doce que vai ficar na cebola. O hambúrguer vai ser basicamente isso. É o hambúrguer frito, colocado no pão, com a pasta de gorgonzola e a cebola caramelizada. Depois eu vou colocar um picles, porque o picles é acompanhamento universal de hambúrguer. Onde você vai no mundo, o pessoal come hambúrguer com picles. Vai comer hambúrguer nos Estados Unidos, em todo lugar que você vai, tem lá. Se não está dentro, o hambúrguer está fora. Eu vou fazer hoje o meu com o picles fora do hambúrguer, acompanhando. com o salão. Vou colocar aqui a cebola. Vou reservar ela. Deixa eu pegar uma pratinha. Vou reservar a cebola. E vou retomar com o meu hambúrguer. Vou fritar uma hambúrguer com o feed dela. Vai ajudar para fritar. Agora eu faço aquele processo. Vou esperar ele fritar até mais ou menos metade, porque eu vou ver que ele está cozido até metade. Depois eu viro ele e termino de fritar o outro lado. E é para a gente estar pronto com isso. Vou montar meu prato já. Deixa eu pegar meu prato aqui. Vou montar meu prato já. Bom, eu vou usar hoje esse pão de hambúrguer aqui. Até porque o meu formato do hambúrguer está acompanhando esse pão. O meu corte não ficou dos melhores, né? Eu tomei um milho. Deu torto o meu corte. A pasta do gorgonzola aqui no pão. Fazer uma coisa bem carregada aqui. Aí. Vou colocar a cebolinha. Meu pão está só esperando o meu hambúrguer. Vamos ver como é que está agora. Olha que coisa maravilhosa ficou essa fritura aqui. Espero que esteja muito saborosa também. Então, vamos lá. Ele está pronto. Está frito. Está no ponto já. Vou montar ele no meu... Ok, meu irmão? Primeiro que eu faço, hein? Estou indo bem. Estou começando bem. Então, está aqui o hambúrguer. O creme de gorgonzola com a cebolinha caramelizada. Vou fechar ele aqui. Está bem lambuzado assim que é bom. O hambúrguer tem que ser assim, né? Não vem com hambúrguer comportado. Está bom aqui. Vou pegar o meu pepino agridoce de acompanhamento. Como em todos os lugares a gente come bastante isso. Sempre acompanhado de hambúrguer um pepino agridoce. E vou continuar a minha bagunça gastronômica aqui. Vou experimentar um aqui já. Aqui, ó. Que eu sempre falo. Para comer as coisas separadas na receita. Então, eu comei um pepino. E dá para comer puro, na verdade. Porque é muito saboroso. Vou terminar de decorar meu prato. Está lambuzando já esse hambúrguer aqui. Então, eu tenho que terminar rápido. Vou jogar uma pimentinha aqui. De repente, eu vou jogar aqui uns tadinhos de tomilha aqui. E agora, está pronto para comer. Fui endado com isso. Sai de perto. Que lambuzado. A combinação da cebola caramelizada com o gorgonzola. De hambúrguer, no chão. Pepino agridoce. É um casamento com o Daniel. Para ser o meu primeiro, talvez não esteja perfeito. Mas estou quase lá. Comido a uns 9 mil. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.